Olá, eu sou a Aksa e esse é o Gimbal da Worldview. Muita gente que me vê usando esse equipamento me pergunta se ele é prático, como faz pra montar, então eu resolvi fazer um vídeo. Ele é perfeito pra quem trabalha com eventos, porque pra você estabilizar é muito rápido, muito fácil, e aí você não perde a cena ou o que tá acontecendo na festa, na cerimônia, pra poder montar ele. E também quando você precisa de alguma cena mais elaborada, em algum outro tipo de trabalho, ele funciona muito bem porque mesmo em produções pequenas, em locais apertados, você consegue ter uma imagem estabilizada, sem precisar daqueles equipamentos muito grandes pra estabilizar. Além de tudo, ele é leve, então se você precisar ficar muito tempo usando ele, não cansa. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar o equipamento em cima de uma superfície lisa, pode ser um tripé, porque ele tem um encaixe aqui embaixo, ou então só apoiar mesmo numa superfície lisa. Aqui ele tá totalmente desregulado, então você vê que a câmera pende pra um lado mais do que pro outro. A ideia é você dar o máximo de estabilização possível antes de ligar o equipamento, então com ele desligado. Você coloca primeiramente a lente pra cima, pra poder configurar esse primeiro eixo. E aí você tem que tentar encontrar um equilíbrio, tá vendo que aqui a lente pende pra frente? Gente, eu ajusto aqui, quando eu ver que ele tá mais ou menos estabilizado, pode apertar. Depois, com a lente pra frente, eu tenho que encontrar esse segundo equilíbrio. E aí aqui embaixo, eu desrosqueio essa manivela, e aí vou colocando a câmera pra frente. Aqui, encontrou o equilíbrio, fecho a manivela. O terceiro é esse daqui de trás, então ele não pode pender pro lado. Aqui, encontrei o equilíbrio. E por último, eu vou colocar o gimbal de lado. E na hora que eu cair com ele, ele não pode fazer esse movimento de queda, tá vendo? Aqui, ó. Então ele tem que encontrar um equilíbrio. Eu apoio ele aqui. E vou tentando encontrar um equilíbrio, ó. Aqui. Então ele de lado, se eu colocar ele pra baixo, agora, ele tem equilíbrio, tá vendo? Depois de configurar os três eixos, aí sim você pode ligar o equipamento no botão Power. E pronto, tá estabilizado. O gimbal, ele tem três modos de uso. No primeiro modo, que é assim que você liga, seja, a pan está livre, a câmera vai pros lados, só que o tilt tá travado. Se eu apertar uma vez o botão Mode, ele vai pro segundo modo, em que a pan está travada e o tilt também. Então, se eu fizer qualquer movimento aqui, ó, a câmera trava. Se eu quiser mexer, colocar mais pra baixo, mais pra cima, eu venho no controle. Se eu quiser aqui fazer algum movimento invertido, consigo fazer aqui, ó. Bom, eu gosto muito de trabalhar com esse equipamento, ainda mais pra nós mulheres que trabalhamos com audiovisual, é sempre difícil encontrar um equipamento de estabilização que se encaixe nos nossos padrões de força e de mobilidade. E também pelo fato de ser uma filmmaker que trabalha com equipes pequenas, muitas vezes você tem que dirigir e filmar o conteúdo, então é prático trabalhar com uma equipe de fotografia pequena. Se você quiser saber mais informações sobre o Gimbal, tem o site da Worldview e também a loja física, onde qualquer vendedor vai poder tirar dúvidas pra você. Um abraço! Obrigado! Obrigado!